Olá, estas são algumas das gravações feitas por mim. Comunicado, o presidente da Câmara Municipal de São Simão, através da portaria de número 01, datada em 29 de outubro de 2019, informa o novo horário de atendimento, das 7 às 13 horas, até o dia 31 de janeiro de 2020. Câmara Municipal de São Simão, legislando para o povo. Neste sábado, lá no Vaca, tem bailão! A animação fica por conta de Tony Iberaldo! E no domingo tem decisão! Campeonato Master lá no Vaca! Logo em seguida, aquele delicioso almoço! Final de semana, sábado e domingo, lá no Vaca! E no sábado tem show com Tony Iberaldo! Vá, você e leve toda a sua família no melhor baile da região! É lá no Vaca! Apoio, Articalha Quirinópolis, do nosso amigo Véinho! Telefone 98417-7637! Pantera Motofor! Telefone 3651-1909! Relojoaria Hora Certa! Fabricação de alianças, concertos de relógios, joias e carretilhas! Fale com o nosso amigo João ou Adenilson! Telefone 3651-3854! Neste sábado, lá no Vaca! Show com Tony Iberaldo! Atenção, atenção! Alô, alô, criançada! Transporte gratuito para a festa da criança, neste sábado, dia 12, a partir das 16 horas, com os seguintes pontos de ônibus! Bairro Nova Era, próxima Avenida do Lago, com a entrada principal, em frente à escola Cora Coralina, feira coberta, em frente ao antigo supermercado Alfa da Rua 14! Venha todos participar! Vai ter brinquedos infláveis, pipoca, picolés e muita diversão! Na Praça do Jardim Liberdade 2, das 17 às 21 horas! Secretaria do Desenvolvimento Social, o Social em Ação! Prefeitura de São Simão, administrando para o povo! Gravações com qualidade, por um preço bem acessível! Prefeitura do Jardim Liberdade 2, das 17 às 22 horas Vamos lá! Obrigado.